Então você vem assim, sabe, no avião, pra trás, ele vai se lançar muito mal, toma esse remédio. Ele pegou assim, deu o remédio pra gente, falou, toma esse remédio agora, porque como voo sai de meia hora, pra quando ele for descer, a gente já está preparado. Ele falou, eu mesmo, eu choro, eu grito, meu ouvido dói, eu balanço, só falta derrubar o avião. E ele tinha seis anos aqui já. E ele deu esse remédio pra gente, a gente tomou, a gente veio conversando, sabe, dando muita risada. Ele carregou a minha mala, ajudou tudo direitinho. Quando eu saí, veio um monte de cachorro, sabe, assim, pra poder ver se tava trazendo drogas, coisa e tal. Ótimo, os cachorros não acusaram nada, mas por serem estrangeiros, sabe, os policiais gostam de se amastrar um pouco. E aí, chegou, se eu ia no banheiro, o policial ia atrás de mim. Se eu ia comprar alguma coisa pra mim, ele ia atrás de mim. Sabe o que é um policial te perseguindo 24 horas? Era esse policial. E aí, eles chegaram, não se contentou com o detector, né, de metais, coisa e tal. Não se contentou, a mala passou todo dia certinho, não deu nada. Mas ele não se contentou e falou que queria ver minha mala. Queria abrir minha mala. Tá, e esse estudante de medicina que tava comigo, ficou ao meu lado, ali me ajudando. Ele, eu quero ver só a mala, o policial, eu tenho que ver só a mala, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Quando ele abriu a mala, ele viu a mala naquela situação toda destruída. Ele olhou assim pra mim, não deixa, não quero olhar mais nada, não. E deixa a gente passar normal, tranquilamente. Nisso, isso tudo, meu pai já tinha visto a gente lá da torre. Meu pai tava lá em cima e viu a gente e, tipo, tá lá eu, a gente recorrendo a nossas malas. E quando eu olho assim pra lá, meu pai, gente, gente, que emoção. É algo assim, é uma dinamina. Porque quando você passa, tipo, eu e meu pai, somos assim, a gente só anda brigando, sabe? Ai, não sei o quê, meu pai, a gente só anda naquela coisa toda. Mas quando a gente passa, assim, um tempo fora, a gente acaba sentindo muita saudade, dando mais valor ao pai que temos, aos pais que temos, às pessoas queridas na nossa vida. E já tinha muitos meses sem ver meu pai, quando eu vi assim, eu não reconheci meu pai. E, sabe, perdi as palavras. E daí fui correndo, dei aquele abraço. E pra mim ali, pronto, agora estava tudo tranquilo. Porque antes não estava certo, sabe? De meu pai aqui em outro país, eu lá, ia já triste naquela coisa toda. Não estava certo, pra mim já estava tudo certo antes daquele abraço, aquela emoção. E esse menino, esse rapaz que me ajudou, foi embora. Ele disse que iria pra casa dele e me deu o Facebook dele, mas eu perdi. Ótimo. Então, assim foi a minha viagem toda pra cá. Assim foi a minha viagem aqui pra Bolívia. Foi algo, realmente, foi divertido, tá? Foi uma viagem muito divertida, porque ao mesmo tempo, quando eu fico nervosa, eu sou de rir muito. E foi uma viagem muito divertida, assim. E quando chegamos aqui, todos falaram. Porque aqui tem muito brasileiro, tá? Tem muito brasileiro, muito brasileiro. Muitos amigos eu tenho aqui, brasileiros, muitos amigos mesmo, sabe? Muita gente. Que bom é esse, sabe? Por mais que a gente, tipo assim, a gente não se conhece. Mas sabe que é brasileiro e a gente tá falando. Oi, não sei o que, a gente vai se conhecer pra poder saber de onde você veio. Nossa, você veio da Bahia. Que bom, eu sou do Mato Grosso do Sul. E a gente começa a conversar. E foi assim, gente. Foi assim, tá, Mari? Pra você que tava com a curiosidade. E hoje, agora, assim, eu gosto muito daqui. No início, como vocês viram, eu não queria vir. Porque eu larguei a orquestra. Larguei várias coisas legais que eu fazia no Brasil. Mas, tipo, eu gosto muito de minha vida agora. Gosto muito de minha vida do jeito que está. E pra ser sincero pra vocês, pra ser sinceros mesmo. Porque muita gente não acredita nisso. Mas, eu, 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 Elisângela, não sinto falta do Brasil. Eu não sinto falta de forma alguma do Brasil. Agora, tem uma diferença. Eu sinto falta das pessoas que eu deixei no Brasil. Eu sinto falta dos parentes. Sinto falta dos amigos, colegas. Dessas coisas eu sinto falta. Mas, assim, do Brasil em si, eu não sinto falta. Entende? Eu sinto falta de estar com as minhas amigas, de estar com as minhas parentes. De todos os almoços aos sábados que aconteciam. De toda a festa que acontecia. Eu estar ali com os meus parentes, assim. Essas coisas eu sinto falta. Mas, assim, do Brasil, eu não sinto falta. Nessas férias, sempre eu vou ao Brasil uma vez ao ano. Esse ano mesmo, no fim do ano eu vou. Meu pai agora, mês de julho. Meu pai está no Brasil e volta em agosto. Então, eu só vou uma vez no ano no Brasil. E quando eu fui o ano passado, pra mim, foi muito estranho, sabe? Porque eu já acostumei aqui. Realmente, eu já acostumei aqui. Aqui, quando dá sete horas da manhã, tá um grau, dois graus. Agora, ultimamente, sabe? Um grau. Quando eu vou pro Clube dos Gravadores, tá um grau. E é algo assim... Nossa, como é que você aguenta? Você sai da Bahia. O calor é tarde. Porque a Bahia faz calor, né? E chega aqui e gosta do clima. Eu sempre gostei de frio. Sempre quando era a época, assim, de São João, a gente ia pra Cruz das Almas, que era a cidade onde o meu avô morava. E eu amava o frio que fazia. Então, eu me acostumei muito aqui. E fui pro Brasil em dezembro do ano passado. Chegando lá, minha seleção morrou, sabe? Foi horrível. Eu fui à praia. Isso eu gostei. Fui à praia, porque a gente tinha passado um monte de tempo sem a praia, que aqui não tem praia. Vi amigos, conversamos. Mas quando... Sabe quando você mata a saudade de todo mundo já e quer ir embora? Em menos de um mês. Eu fui pra poder ficar quase três meses, dois meses e meio. Em menos de um mês eu já queria ir embora. Eu acho que com 15 dias eu já queria sair dali e vir pra cá. Porque, na verdade, aqui é a minha casa. Não tem mais casa no Brasil. Tipo, minha casa não é mais casa lá no Brasil. Não é a mesma coisa, sabe? Minhas coisas estavam aqui. Meu quarto, minha cama, minhas roupas todas. Quase todas estavam aqui. Então, a gente sentiu alto daqui. De ontem já, minha casa é aqui. E com 15 dias eu já queria ir embora. Eu já estava agoniada. As pessoas me viam e eu assim, ó, com o nervo, a flor da pele. E perguntavam, por que você está assim? Você não está tranquila? Eu não estou tranquila porque eu quero ir pra minha casa. Eu não aguento ficar aqui. E uma zoada, assim, algo muito diferente. Porque, assim, tem no Brasil, assim, na minha cidade, Salvador, Bahia, geralmente é assim. Um vizinho acorda de manhã e coloca um som alto. Aí chega o outro pra dizer que é o melhor som coloca mais alto ainda e aí fica aquela zoada. E aquela coisa... E aqui não tenho isso, sabe? Aqui eu não tenho isso. Aqui é muito tranquilo. Não tem esse negócio de disputa de som. Então, é muito tranquilo, sabe? Às vezes, se você ouvir zoadas aqui, é meus irmãos que estão fazendo. Porque aqui onde moro mesmo é tranquilo. E eu gosto disso. Não gosto muito de muito zoada, aquela agonia. E eu começava a passar mal, sabe? No maior calor em Salvador, e minha pressão baixando. Baixando. Minha pressão 10, sabe? Só dava baixo. Bem baixo. Nunca a minha pressão estava normal. Eu sempre andava, assim, tonta. E querendo desmaiar. Querendo, ó, abrir um buraco, assim, entrar dentro. Até que eu falei, ó, meu Deus, pelo amor de Deus, meu pai, vamos embora. Eu falava, meu pai, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu não falava isso muito, assim, pros meus parentes, que agora já devem ouvir, né? Eu acho que eu falava, assim, com o Thaís. Eu quero ir embora, meu Deus do céu. Eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui. Eu falava, assim, eu digo, meu pai, a gente já pode ir embora? E meu pai, não, calma, não, pera aí. Ainda estou resolvendo as coisas. Tem muitas coisas ainda pra resolver. E sempre eu perguntava, ah, meu pai, vamos comprar passagem pra gente ir embora logo. A gente ir embora logo no início de fevereiro, porque eu já não aguento mais. E meu pai, não dá pra gente ir agora no início de fevereiro. A gente tem que esperar pra ir no fim. No fim, porque sempre eu volto no fim de fevereiro. Digo, meu Deus do céu. E eu quero ir embora, quero ir embora. As pessoas que sabiam que eu queria ir embora ficavam me chamando de falsa brasileira. Não é isso, gente. Quem mora no exterior sabe o que eu estou dizendo. E principalmente quando você mora com sua família. Eu moro com minha mãe e com meu pai. Eu moro com meus pais. Quando você mora só, eu sei que você sente a necessidade muito grande de ir. Eu tenho amigas aqui que veio, estudantes de medicina, veio pra cá pra estudar e deixaram famílias no Brasil. Sabe? Deixaram mãe no Brasil. E sente realmente muita falta. Eu vejo os desesperos delas. Elas choram. Elas gritam. Elas querem parar de estudar. Não conseguem se concentrar nos estudos porque deixou a família. Então, meu caso é diferente. Sabe? Meus pais estão aqui comigo. Aqui é a minha casa e a gente sabe que todos os estrangeiros que moram fora sabem. Quando a gente mora em um lugar, mora mesmo, sabe? Pra valer suas coisas tudo aqui, você acaba sentindo falta do seu canto. Sabe? Você acaba sentindo falta do seu cantinho. No Brasil, poxa, tava muito bom assim. Eu, família, a gente brincando, aquela coisa todo dia a dia. Mas chegava assim na finalzinha da tarde que eu já queria estar na minha casa. Que é aqui. Eu não vou morar aqui pra sempre. Tipo, eu falo aqui é minha casa, aqui é minha casa enquanto estiver morando aqui. Mas, pretendo sim voltar, sim, a morar no Brasil. Vamos sim voltar a morar no Brasil. Mas não agora, daqui a alguns anos. Porque estamos aqui por estudos. Meu pai por estudar teologia, coisa tal. E eu pela medicina. Entende? Então, eu vou ficar aqui mais tempo. Não sei se... Uma faculdade de medicina está por seis anos e surgiu um boato aí que vai agora ficar com sete anos de estudo. Então, eu não sei, sabe? Quanto tempo eu vou ficar aqui realmente. Se eu vou estudar até o quarto ano de medicina e daí eu vou pro Brasil, concluir lá. Não sei. Mas, lembrando que o meu pensamento não é morar aqui eternamente. É sim estudo. Acabei meus estudos ou fui até a meta que eu quis tipo, chegar quarto ano e ir pro Brasil. É isso. Então, estamos aqui por estudo. A maioria dos brasileiros que estão aqui por estudo. Sabe? nenhum assim é pra morar, 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 morar. Os que são pra morar mesmo é porque vieram, casaram com bolivianos. Mesclas, né? Por casamentos. Então, os que moram aqui de fato, você pode buscar a vida dele todinho é por casamentos. Mas, a maioria é estudo. Então, não pretendendo ficar aqui por muito tempo. Daqui a alguns anos estaria. essa foi minha vinda pra Bolívia. Eu amo a Bolívia. Não posso dizer que eu amo a Bolívia toda, mas eu amo o lugar onde eu moro. Eu estou satisfeita. Sou muito grata ao país por ter nos aceitado apesar dos apesares porque eles acham que brasileiros são ricos e brasileiro pode pagar tudo na hora que eles bem quiserem. Tudo pra eles é motivo de multa. e quando eles multa a gente a gente tem que pagar. Sabe? Ou pagam ou então a gente se complica na hora de sair do país porque qualquer coisinha que a gente faça eles querem multar a gente. A gente tem que andar na linha certinho pra que não seja multado. Esse foi o vídeo de... Meu telefone está tocando. Sim? Sim? Sim, é certo? 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 É certo? Sim, é certo? Eu acho... Não! 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 Agora estou ocupada! Não! Não! Não te preocupes! Não te preocupes! É de mim! De mim mesmo! Não te preocupes! Não! Não! É porque agora estou muito ocupada! E não posso falar agora! Então, você me chama às 7 horas da noite! Então você me chama e vou para a encontro! Já está bem! Te aguardo! Beijos! Tchau! Até mais! Que te veas bonito! Sempre me acontece isso! Celular tocando! Eu pulei alguma parte que você quer saber e eu não falei aqui no decorrer do vídeo! Muito bem! Vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários a pergunta que eu vou responder para vocês com muito carinho! Tem muitas perguntas, muitos pedidos e eu estou gostando disso! Pode fazer também seu pedido de vídeo aqui embaixo! Esse foi a Mari... Mariana, né? Mari, já estou com intimidade! Essa foi a Mari que pediu! Então, se você tem opinião de vídeo e quer um vídeo, pode me pedir que eu vou fazer com o maior prazer! Beijo no fundo do coração! Lindas e lindos que me acompanham aqui no meu canal! E até o próximo vídeo! Tchau!